Compre Goazes E olha assim, eu fico feito um louco pra te dar prazer É mais que paixão, é de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu, virou meu mundo de pernas pro ar Essa paixão é bem de fronta pra me incendiar Eu sou o desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu, virou meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra me incendiar Eu sou o desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Toma conta de mim E olha assim, eu fico feito um louco pra te dar prazer É mais que paixão, é de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu, virou meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra me incendiar Eu sou o desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu, virou meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra me incendiar Eu sou o desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui Com esse nome Se se enganou Desculpa do telefone Por favor Não me ligue mais Alô, quem é? Não é possível Não é possível que é você de novo Tentando me insistir Já te falei, não tenho nada mais pra ouvir Desliga o telefone Não me ligue mais Você vai ficar ligando Eu não vou querer falar Vai ficar se perguntando O que eu não quero mais voltar Esquece o número do meu coração Vê se esquece essa paixão Estou fora da sua vida Porque você não vê que eu não quero mais E se já ficou pra trás Acabou, não tem saída Música 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 Você vai ficar ligando Eu não vou querer falar Eu não vou querer falar Vai ficar se perguntando Música Se esquece essa paixão Estou fora da sua vida Estou fora da sua vida Porque você não vê que eu não quero mais E se já ficou pra trás Acabou, não tem saída Estou fora da sua vida Música 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 Vem, precisamos conversar Nosso amor Nosso amor perdeu o rumo É preciso entender Não, não dá pra viver assim Ou a gente tem cuidado Ou mais tarde vai sofrer Tem dia que é tudo bem É tão bom, tudo é meu Parece que estão no céu É paixão, é demais A gente beija gostoso A gente beija gostoso Se ama e se abraça E não quer mais soltar Tem dia que é tudo mal Quebra pau, discussão Alguém está sempre chorando Cada um tem razão Vem acender nosso fogo Que eu quero de novo Morrer de paixão Tem dias que é tudo bem É tão bom, tudo é meu Parece que estão no céu É paixão, é demais A gente beija gostoso Se ama e se abraça E não quer mais soltar Tem dias que é tudo mal Quebra pau, discussão Alguém está sempre chorando Cada um tem razão Vem acender nosso fogo Que eu quero de novo Morrer de paixão A minha história que agora eu vou contar É mais um caso de amor É mais um caso de amor e traição Depois que ela disse adeus pro meu olhar O desespero sufocou meu coração A minha vida, meu amigo, é o bar Não me interessa o que vão dizer lá fora Ficar aqui ou ir pra casa tanto faz Quem eu amava Quem eu amava me deixou e foi embora É uma saudade sem paz É uma tristeza em meus olhos Aí que eu choro Aí que eu choro Eu sinto raiva de mim Só de saber que te adoro Aí que eu choro Aí que eu choro Aí, bebe, choro Solidão Afogo na bebida Minha solidão Volta mais cerveja aqui nesse balcão O que vier vou beber Sem razão Ela fez de bobo o meu coração Brincou com o meu amor Isso não tem perdão Mas te perdoou Nem que eu tenha que sofrer A minha vida, meu amigo, é o bar Não me interessa o que vão dizer lá fora Ficar aqui ou ir pra casa tanto faz Quem eu amava me deixou e foi embora É uma saudade sem paz É uma tristeza em meus olhos Aí que eu choro Aí que eu choro Eu sinto raiva de mim Só de saber que te adoro Aí que eu choro Aí, bebe, choro Solidão Afogo na bebida Minha solidão Volta mais cerveja aqui nesse balcão O que vier vou beber Sem razão Ela fez de bobo o meu coração Tem fogo, meu amor Isso não tem perdão Mas te perdoou Nem que eu tenha que sofrer Por telefone você não sente a minha dor E me desmontar E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia O telefone é fácil me dizer adeus Por telefone Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha Por telefone Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar No telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Você fez tudo errado Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá Não dá mais Não valeu Dessa vez Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Agora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá Não dá mais Não valeu Dessa vez Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Tô sozinho Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus onde você se esconde Onde é que você está? Onde é que você está? Coração Coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone Telefone me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento Me traga você Em meu pensamento Que eu possa te ver E ouvir as partidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo De mais sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata O coração O coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone Telefone me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento Me traga você Em meu pensamento Que eu possa te ver E ouvir as partidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo De mais sua falta Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Olha quantas noites Desacordado Alguém passou Vendo você Sofrer por quem Nunca te amou Aquele homem Nunca teve sentimentos Amigo Não se bate Na mulher Que a gente ama Em vez de brigas É melhor levar pra cama Fazer amor Sentir prazer E enlouquecer Um homem De verdade Nunca bate na mulher Faz carinho Do jeitinho Que ela quer Eu não consigo Ver uma mulher Sofrer Mulher nasceu Pra ser amada Mulher nasceu Pra ser desejada Mulher nasceu Pra ser feliz Amado de um homem Assim como Deus quis Mulher Uma coisa tão bonita Que Deus deixou Para nos dar amor Mulher Uma joia preciosa É uma de rosas Tem que dar valor Olha Quantas noites Acordado alguém passou Vendo você Sofrer por quem Nunca te amou Aquele homem Nunca teve sentimento Amigo Não se bate Na mulher Que a gente ama Em vez de brigas É melhor levar pra cama Fazer amor Sentir prazer Enlouquecer Um homem De verdade Nunca bate na mulher Faz carinho Do jeitinho Que ela quer Eu não consigo Ver uma mulher Sofrer Mulher nasceu Pra ser amada Mulher nasceu Pra ser desejada Mulher nasceu Pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher Uma coisa tão bonita Que Deus deixou Para nos dar amor Mulher Uma joia preciosa É uma de rosas Tem que dar valor Mulher nasceu Pra ser amada Mulher nasceu Pra ser desejada Mulher nasceu Pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher Uma coisa tão bonita Que Deus deixou Para nos dar amor Mulher Uma joia preciosa É uma de rosas Tem que dar valor Que Deus te abenço Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Me amarelo Eu não quero só ficar, quero mais que aventurar Dividir com você uma história de amor Mas por que não se importa com a minha paixão E nem leva a sério o meu coração? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Música 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 Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste braço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Música Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste braço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Música Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste braço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Música Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui No silêncio ouço passos na escada Mas vejo a porta abrir Sobre a luz do abaixo na madrugada Se despiu pra mim De repente eu apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Meio suado Naquela incerteza Um mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade que eu nunca senti Um passe pelado Um copo molhado Um copo molhado Suor e cerveja Um copo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui No silêncio ouço passos na escada Mas vejo a porta abrir Sobre a luz do abaixo na madrugada Se despiu pra mim De repente eu apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Meio suado Naquela incerteza Um mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade que eu nunca senti Um copo molhado Um copo molhado Suor e cerveja Um copo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu sou assim Faço uma noite jogado na lua Doido virado de quina pra lua Tentando esquecer uma louca paixão Eu sou assim Apaixonado pelos pares da vida Temendo e chorando por esta bandida Que fez tanto estrago no meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz Umas lembranças de você Aí eu bebo mais E fico entregue às calçadas Sem ira nem beira E a bebedeira é pesada O sol acaba se eu cair no chão A canção me traz Outra cachaça pro meu coração Que eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela Os olhos dela O perfume dela que eu quero esquecer Arreia a cerveja que eu quero beber Arreia a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital, não me deixe morrer Eu sou assim, passo uma noite jogando na rua Um doido virado de quina pra lua Tentando esquecer uma louca paixão Eu sou assim, apaixonado pelos pares da vida Defendo e chorando por esta bandida Que fez tanto estrago no meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz Vou nas lembranças de você Aí eu bebo mais e fico entregue as calçadas Sem queira nem beira E a bebedeira é pesada Só acaba se eu cair no chão E a sua me traz outra cachaça pro meu coração Que eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela Os olhos dela O perfume dela que eu quero esquecer Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital, não me deixe morrer Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela Os olhos dela O perfume dela que eu quero esquecer Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital, não me deixe morrer Arrei a cerveja que eu quero esquecer Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos seus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto e que sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje eu estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nesta vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos seus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto e que sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje eu estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nesta vida Eu consigo dominar você Música 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 Esta vez quem vai sair sou eu Nossa relação se acaba por aqui Tô cansado desta dor, indiferença De viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Tô cansado, eu não quero ouvir tua voz Esse amor não é pra nós Seu amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de contar Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços De outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Tô cansado, eu não quero ouvir tua voz Esse amor não é pra nós Seu amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de contar Não vou mais fazer de contar Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços De outro alguém Vou buscar amor nos braços De outro alguém Eu já te perdoei demais Eu já te perdoei demais Como que eu passo pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com esta paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer judia do meu coração Mas minha cabeça sempre que eu decido te dizer o não Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Como que eu passo pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com esta paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer judia do meu coração Fez minha cabeça sempre que eu decido te dizer o não Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor que sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Amigo assim, não sou eu quem amanheço Feliz ao lado dela Na noite eu enlouqueço, sozinho esperando por ela E outro que tem o seu amor, que é o dono do seu coração Ele com o seu carinho e eu aqui sozinho, com minha solidão Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele ame mais do que eu Não sou eu quem amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço, sozinho esperando por ela E outro que tem o seu amor, que é o dono do seu coração E ele com o seu carinho e eu aqui sozinho, com minha solidão Quem dorme ao lado dela não sou eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou 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 eu Que ele a ame mais do que eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer um dia que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer um dia que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer um dia que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Olhe nos olhos Dá um sorriso Toque em meu corpo Toque em meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais por te querer Fui o culpado, saí do seu lado sem ter porquê Diz qualquer coisa, quebra esse gelo Abre essa porta Abre essa porta, me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, eu fui bandido Vi a lágrima no seu peito ferido Maguei seu coração, te fiz sofrer Perdoa, tente entender Não quero perder você Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem o seu carinho Juro, não sei viver Diz quem me ama, vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo, amor eu preciso Do seu coração Eu sei que fui errado, eu fui bandido Vi a lágrima no seu peito ferido Maguei seu coração, te fiz sofrer Perdoa, tente entender Não quero perder você Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem o seu carinho Juro, não sei viver Diz quem me ama, vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo, amor eu preciso Do seu coração Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem o seu carinho Juro, não sei viver Diz quem me ama, vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo, amor eu preciso Do seu coração Sem querer você saiu Da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras de amor Foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração Meu coração A saudade já fez calo Meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Que sofrimento 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 Com aliment introduction Que sofrimento De forma Que sofrimento Que sofrimento Legenda por Sônia Ruberti